O que te separa entre ter esses resultados e continuar no ciclo de dor e sofrimento que você vem passando durante todo esse tempo da sua vida é o seu desejo de aprender. Você que está aí com artrose, que já está na cadeira de rodas, está com muleta, ou está com andador, com bengala, saiba que você pode voltar a andar, porque nós temos casos de muitas pessoas aqui que conseguiram com as plantas medicinais uma melhora tão significativa na inflamação da artrose, que voltaram a andar, dirigir, subir escada, andar de bicicleta. Sim! Se você está cansado dessa sua glicemia descontrolada, 200, 300, 400, 600, eu digo para você que nós temos muitos casos de sucesso de pessoas que conseguiram efetivamente controlar a glicemia ali entre 90 e 100, 100 e 120, sim! Apenas com plantas medicinais. Se você está preocupado com a sua hipertensão arterial, está preocupado aí em ter um AVC, um infarto, porque sua pressão chega a 17, a 19, a 21, eu vou dizer para você, eu tenho muitos alunos aqui que controlaram a pressão arterial simplesmente utilizando as plantas medicinais. É possível sair da depressão sem medicamentos químicos. É possível controlar a ansiedade, dormir melhor, sem necessidade de medicamentos químicos. Você pode encontrar esse caminho, você deve encontrar esse caminho. O que te separa entre ter esses resultados e continuar no ciclo de dor e sofrimento que você vem passando durante todo esse tempo da sua vida é o seu desejo de aprender. Porque o que eu tenho para te ensinar aqui não é uma cura. Eu não estou aqui para te ensinar a planta milagrosa que cura. De jeito nenhum. Eu não estou aqui para te dar uma dica fantástica que vai salvar a sua vida. De jeito nenhum. Eu não estou aqui para te dar uma receita pronta, nem para te ensinar a fazer um tratamento qualquer. Não. Eu estou aqui para te preparar para ser autor da sua própria saúde. Isso significa dominar todo o processo com as plantas medicinais. Isso significa dominar a identificação das plantas, dominar a preparação das plantas, a preparação dos medicamentos químicos. Isso significa dominar a anamnese. Isso significa dominar o controle de um... A criação e o controle de um tratamento com plantas medicinais. Isso significa poder resolver qualquer problema de saúde. Não apenas o que você tem hoje. Não apenas a sua dor no joelho hoje, a sua dor na coluna, ou o seu desequilíbrio que está acontecendo hoje. Mas tudo por toda a sua vida. Tudo. E com todas as pessoas que estão à sua volta. É você, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seus netos, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. Até pessoas desconhecidas num ponto de ônibus. Você pode fazer a diferença na vida de todas essas pessoas se você souber como fazer. O que nós fazemos com as plantas medicinais não é um milagre. É conhecimento muito bem aplicado. E é isso que eu quero mostrar para você. Como aplicar esse conhecimento para você ter os resultados que você busca. Para você ter a paz de saber que você está vivendo uma vida saudável, com qualidade de vida. Tendo toda a sua liberdade. Tendo todas as possibilidades nas suas mãos. Isso eu quero mostrar para você. Isso eu quero ensinar para você. Esse caminho eu quero que você persiga. E isso é muito importante. Fitoterapia se faz com plantas simples, do seu dia a dia. E eu quero mostrar para você que olhando a sua volta, você vai encontrar muitas possibilidades. E por isso é tão importante você participar da minissérie plantas medicinais. Por isso é tão importante que você esteja inscrito e garantindo sua vaga para participar. Porque esse é um evento 100% online e 100% gratuito. Você não paga nada para participar da minissérie plantas medicinais. Você tem acesso a sete aulas incríveis durante a minissérie. Você tem acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook. E você também vai poder participar. receber materiais exclusivos, aprender a fazer anamnese. Tudo isso dentro da minissérie plantas medicinais. Então você precisa estar comigo. A nossa equipe vai colocar aí para você o link para você se inscrever. Se você ainda não está inscrito, clica e se inscreve agora. Agora, agora. Não é depois, não é amanhã, não é outro dia. Faça isso agora. Clica no link, clica, coloca o seu nome, coloca seu e-mail. Tudo certinho, bonitinho. Confere que está escrito do jeito certo. Senão você não recebe as informações. A partir do momento que você cadastrou ali, eu vou mandar para você uma mensagem. Vai chegar lá no seu e-mail. Pode ser no Yahoo, Hotmail, pode ser no Gmail, não importa. Qualquer um vai chegar lá para você. Chegando lá, você tem que abrir o seu e-mail e encontrar a minha mensagem. Pode estar na caixa principal, que normalmente cai lá na caixa principal tudo o que você recebe. Mas às vezes cai numa outra caixa. Pode ser spam, lixo eletrônico, promoções. Bom, tem N outras pastas onde pode ter caído a minha mensagem. Abre lá, encontra a mensagem. Abre essa mensagem. Leia o que eu escrevi para você, por favor. E lá tem um link. Você clica e confirma a sua inscrição. Isso é extremamente importante. E você garante a sua vaga. E você garante a sua inscrição. 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 E você garante a sua inscrição.